Olá, está no ar Estação Cultura? E no programa de hoje, recebemos o maestro Tiago Flores para falar da temporada 2014 da OSPA. Tem também um bate-papo com a atriz, diretora e coreógrafa Raquel Carro sobre o espetáculo O Que Me Toca É Meu Também, atração do primeiro festival de circo de Porto Alegre. E começamos falando de cinema, em especial de um documentário brasileiro sobre Sebastião Salgado. Esta semana, a diretora do filme Revelando Sebastião Salgado, Betsy de Paula, esteve aqui no Estação Cultura falando sobre a produção. E hoje, quem vai nos dar o seu olhar sobre o documentário é a jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, Netinho. Pois é, o filme veio, na verdade, acompanhando também a exposição, a aula magna do Sebastião, semana passada, que foi um evento espetacular na URGS, o Salão de Atos ficou super lotado, ficou gente de fora, inclusive. E o filme se vale justamente de uma amizade de mais de 20 anos que a Betsy de Paula, a família da Betsy de Paula, ela é da mesma família do Chico Anísio, tem com a família do Sebastião Salgado. Então, o que ela fez? Ela fez uma série de três entrevistas em Paris, no lugar onde ele mora, com o Sebastião reconstituindo a vida dele. Ele é um documentário, daquele tipo de documentário, que faz um perfil do entrevistado. Ele não pretende entrar em temas polêmicos, nem muito menos em polêmicas a respeito da obra do próprio Sebastião Salgado. Não, o intento dele é justamente revelar essa intimidade do grande fotógrafo e também revelar aspectos da obra dele. E ele consegue isso de uma maneira impressionante. O filme é muito bom, o filme tem aspectos muito interessantes, como a própria fotografia dele, que não tenta competir com a fotografia do Sebastião Salgado. Pelo contrário, ele revela alguns matizes e nuances da fotografia do Sebastião Salgado. E a própria obra do Sebastião é uma coisa que a gente se delicia vendo na tela. Ele revela coisas a respeito do Sebastião, como, por exemplo, a mania dele, a obsessão que ele tem por organização, o fato do apartamento dele ser todo, ser um arquivo perfeito de tudo que ele já fez na vida, o fato também dele ter iniciado a carreira dele como um economista e que levou ele a tematizar a obra dele em ciclos econômicos. Se eu olhar, cada ciclo das obras do Sebastião Salgado revela um pouco da atividade econômica e humana por trás dessas obras. Então, assim, é o olhar em cima do homem. Eu acho que a Betsy de Paula só não filmou o Sebastião Salgado no ato de fotografar. Isso até porque a gente sabe que o Wim Wenders está com direito em cima dessas imagens. Ele vai lançar um livro, um filme, sobre o Gênesis, essa exposição que está em cartaz agora em Porto Alegre. E ele tinha já reservado essas imagens. Então, assim, o que ela fez? Ela usou de um truque, né? Ela fotografou a esposa, a Lélia Wannick, fotografando o Sebastião, né? Como ela não podia fotografar o próprio Sebastião, ela usou a esposa clicando o fotógrafo. É um filme muito interessante. É um pequeno, grande documentário, como ele tem sido descrito, e é exatamente isso. Já que hoje, dia 21, é aniversário da Rádio FM Cultura, né? Parabéns! Muito obrigada! Muito obrigada! Estamos todos de parabéns. Eu estava dizendo ontem, eu entrei na rádio com 24 anos e agora eu vejo a rádio fazer 25 anos. E tem uma programação especial hoje, né? Tem uma programação especial toda hoje. Tem vários programas, os programas diários da Rádio, a partir agora do meio-dia, estão sendo transmitidos lá da Praça da Matriz. O Conversa de Botequim também vai ser assim. O Estação Cultura da Rádio também. Então, tem toda uma programação especial voltada para esses 25 anos da nossa Rádio Pública. Bom, e o Estação Cultura também, na próxima sexta-feira, vai fazer um especial aqui no estúdio, comemorando, então, os 25 anos da Rádio FM Cultura e os 40 anos da TVE que vão ser comemorados no dia 29 de março. Jaque, obrigada até a quinta-feira que vem também. Até mais. E neste sábado, acontece no Auditório Tasso Corrêa, do Instituto de Artes da URGS, o recital de violino, viola e violoncelo com as artistas que compõem o trio 826. O recital começa às seis da tarde e tem entrada franca. Veja agora outras dicas da nossa agenda cultural. Eu acho que vou ir por um tempo. Hoje tem mais uma edição do Sarau do Clube da MPB no Espaço Cultural Meme Santo de Casa, às oito e meia da noite. O evento conta com Maíra Baumgarten, Alexandre Rodrigues e a banda do clube e é aberto à participação do público. A Orquestra Sinfônica da URGS se apresenta com a Sinfônica de Northern Iowa, dos Estados Unidos, hoje na Igreja Imaculada Conceição, em Caxias do Sul. Amanhã, o concerto acontece no Salão de Artes da URGS, às oito e meia da noite. Sob a regência de Manfredo Schmidt, os músicos vão executar a Sinfonia Número 1, Titã, de Mahler. Os ingressos para a apresentação na capital podem ser adquiridos nas livrarias Bamboletras e Paulinas. Amanhã acontece a sessão de pré-lançamento do filme sempre partir, na sala PF Gastal, às 21h. Com a direção do gaúcho Leonardo Remor, o médio-metragem integra a mostra respeitável público. E até domingo acontece o primeiro festival de circo de Porto Alegre e uma das atrações nacionais é o espetáculo O que me toca é meu também, do coletivo Instrumento de Vê, de Brasília. E a direção da montagem é da gaúcha Raquel Carro, que é a nossa convidada. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Que legal esses diálogos que acontecem entre pessoas com formações. Em vários estados brasileiros, você, gaúcha, mora no Rio, faz uma troca com o pessoal de Brasília. Enfim, está tudo junto, misturado. Exatamente. É bem importante a gente conseguir viabilizar isso. Uma das coisas que eu tento... Não existe muito essa posição da coreógrafa de circo, da diretora de circo contemporâneo, pelo menos. E, em Brasília, eu estabeleci uma ponte com a Beatriz Martins, já em 2010, se eu não me engano. E, desde então, a gente tem trabalhado bastante junto com... E, no caso desse espetáculo? Então, você também fez uma dramaturgia para o espetáculo que trabalha com a linguagem do circo. E isso é interessante para a gente pensar de como a linguagem do circo também está se incorporando às questões que envolvem o teatro, a própria dança, né? E que história é essa, né? Como é que você colocou, então, e montou esse... Acho que tem bastante a ver com a minha formação, assim, né? Eu passei, eu sou... quase me formei em teatro. Me formei em dança, na Angel Viana. Eu sou atriz, preparadora corporal. E me formei na Escola Nacional de Circo também. Trabalhei no Cirque do Solé, no Intrépida Trupe, armazém, companhia de teatro. Então, acho que todas essas referências, elas... Elas ficam pipocando, assim, né? E nesse espetáculo em específico, as meninas, elas são circenses, né? Elas têm formação circense, é uma companhia de circo. Mas como elas me deram carta branca para a dramaturgia e para o espetáculo, eu tinha um roteiro de um solo que eu gostaria de fazer um dia. E eu aproveitei e fiz com elas. E no caso desse roteiro, ele fala de que temas? No circo tem uma coisa muito comum, que é a cópia. Acho que em todas as artes, né? Essa fronteira entre a cópia e a reprodução ou a inspiração, ela é sempre uma questão, né? E no circo existe... Às vezes, por exemplo, dando oficinas pelo Brasil, eu já... as pessoas do lugar já me apresentaram números, cópias fiéis do Cirque du Soleil, com figurino e música, mas com... sem nenhum pudor, sabe? É um lugar do circo que é de fazer o que o outro fez, de fazer o que o ídolo fez. Então, nesse espetáculo, a gente trabalha, por exemplo, nessa coreografia que está aparecendo agora, essa é a Beatriz Martins, a primeira que me levou para Brasília. É um número que eu coreografei dela e que a gente fez um vídeo-dança. O que acontece? Nesse momento do espetáculo, as meninas copiam ela do YouTube, ao vivo. Elas botam o número no computador e passam a copiá-la. A própria integrante do grupo delas, né? Em um outro momento, a gente faz um cover de uma coreografia. Uma coreografia que me marcou muito, que eu assisti no começo da minha carreira no Rio de Janeiro, da coreógrafa Dani Lima, que eu sonhava em fazer. E hoje eu consigo fazer um cover no palco, já que eu não pude fazer essa coreografia. Então, a gente fica um pouco circulando entre o que seria inspiração, o que seria homenagem, o que seria reprodução. Que interessante, né? Porque faz pensar todas essas questões que estão dentro do campo das artes, né? E que também, muitas vezes, os próprios artistas se preocupam ou não com essa situação, né? E eu acho que o espetáculo acaba refletindo um pouco, né? Buscando um olhar crítico sobre tudo isso, né? É, também, com certeza. Com certeza. Como a gente... Eu sempre me pergunto, né? Até hoje, como... Por exemplo, agora eu quero fazer uma coisa com o Fellini. Como que eu posso usar o artista sem me acomodar na obra dele, mas usando também o que ele criou, não sendo só uma inspiração. Sendo também... Eu quero também colocar aquilo que eu vi nele, eu quero também reproduzir de alguma forma. Porque a memória está lá, desse jeito, né? Às vezes a gente fica tendo que fugir, fugir, fugir. Então, como eu posso fazer? Às vezes, se eu faço como uma homenagem assumida, né? Talvez fique uma coisa bacana para todo mundo. Então, os próximos trabalhos, além dessa tua ideia, outros trabalhos que você está envolvido? É, agora eu estou envolvida na criação de um bebezinho de dois meses. Que está ali na recepção. Que está ali na recepção com a minha irmã, que nasceu dia 16 de janeiro, e que está me consumindo, consumindo todo o meu afeto, todo o meu amor. Mas é claro que o bichinho já começa a perseguir, né? Eu tenho um projeto com o meu marido, Thierry Tremurru, a gente quer muito montar a Odisseia, a gente está tentando há dois anos captar já, é a Odisseia mesmo. Não sei como vai ser agora, talvez saia um infanto juvenil, talvez saia um infantil, influenciados pelo bebezinho. E eu tenho vontade de explorar um pouco a doce vida do Fellini, os diálogos. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com isso, mas alguma coisa eu vou fazer. Legal. Lembrando, então, que o Que Me Toca é meu também, ele pode ser visto sexta, sábado e domingo, então, no Teatro Renascença, ali na Érica Veríssima, número 307. E tem também o Blogspot, o site do Grupo Instrumento de B. Raquel, obrigadão pela tua participação aqui. Obrigada, querido. Muito obrigada. Nós vamos a um breve intervalo. E no próximo bloco tem uma entrevista com o maestro Tiago Flores sobre a temporada 2014 da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Mas antes, mais uma dica. será apresentado amanhã no Estúdio Clio, o show Tango com Carlitos Magajanes e Maurício Marques. Nós já voltamos. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre